Olá, você comprou um rádio aí, ó, seja ele VHF, UHF ou PX, segue a nossa solução aqui, ó, uma base magnética, né, e o cabo aqui, ó, com RG58, né, super flexível de 4 metros, para o HF macho, e aqui é uma antena para PX, ó, então, antena bobinada, tá, de alto desempenho, tá, aguenta ventos aqui até de 200 km por hora, né, no caso do veículo, se você estiver andando a 200 km por hora, cuidado com o radar, né, é isso aí, ó, um produto de alta qualidade, vai com nota fiscal, tá, e com garantia de fábrica aqui, produto de alta qualidade, tá, alto desempenho, e aqui seriam os dados da caixa magnética, da base magnética aqui, ó, vai com cabo de 4 metros, cabo de RG58, não dá para a gente ver aí, né, e é isso aí, gente, tá, produto de alta qualidade, nosso parceiro aqui, ó, nós comercializamos, tá, homologado aqui pela Anatel, né, e é isso aí, ó, e se caso você tiver um rádio aí VHF, né, ou UHF, ó, você pode trocar a vareta, tem clientes que compram dois kits, né, já compra a base magnética, e duas varitas, uma para PX e uma para PY, tá, bom, e é isso aí, ó, algum comentário aí, alguma crítica aí, por favor, deixa o campo aí de perguntas no rodapé, no vídeo aqui, tá, curta nosso canal, aí tem sempre produtos bons em lançamentos aqui, tá bom, é isso aí, gente, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, tá, aqui é uma parceria da nossa empresa com o Aquário, somos distribuidores, tá, e vai com nota fiscal, com garantia e suporte para o telefone, caso haja alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, e em breve vai ter um lançamento nosso também, que é uma varita Dual Band, então você compra a base, e troca só a varita, para um aço de cobre, que ele é de aço banhada cobre, né, já sintonizada para o Dual Band, para a rádio armador, VEV e UHF, com alto desempenho, tá bom, um abraço a todos aí, valeu aí, curta nosso canal, nossos vídeos, nossos vídeos aí, tá bom, sempre produtos de alta qualidade e dicas aí, de lazer também, né, um abração aí, até a próxima, valeu aí. Tchau.